Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal do Tio Ed, muito bom dia a todos vocês E hoje meus amigos, nós não iremos ensinar nada, tá? Hoje eu só queria agradecer a vocês, a todos vocês, ter passado o ano aí com a gente, né? Assistindo aí os vídeos, compartilhando, né? Hoje é dia 25 de dezembro, hoje é Natal E desejo a vocês muita paz, muita saúde, felicidade, certo? E queria agradecer a todos vocês, tô muito feliz de estar aí com vocês aí o ano todo, né? Vocês estão gostando aí dos vídeos, isso é muito importante pra gente, pessoal Não é só ensinar, né? A gente também tem que ver se vocês gostaram, se vocês estão compartilhando, né? Isso tudo aí é importante Desejo pra vocês tudo de bom aí, que Deus abençoe o dia de vocês aí E se for beber, pessoal, beba com moderação, ok? Brincadeirinha, pessoal Então é isso Hoje, o vídeo de hoje é só isso, só pra comemorar, certo? Então, espero que tenham gostado do vídeo aí Se gostou, deixa aquele like Se puder compartilhar, pode compartilhar, tá? Se inscrevam no canal, caso não for inscrito, ok? O ano que vem, pessoal Nós iremos ter muito mais vídeo, certo? Nós iremos ensinar muita coisa Nós iremos ter atualizações, ok? Nós estamos aí também, pessoal Mudando um pouco aí o estilo do canal Colocando alguns memes Algumas coisas mais engraçadas aí pro canal aí também, certo? Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Não ficar só naquela coisa séria, ok? E Nós estamos comprando também equipamentos aí novos pro canal Tá? Equipamento de áudio Muita gente aí ainda reclamou do áudio, né? Dos vídeos mais antigos Mas Os equipamentos estão chegando, certo? Depois nós iremos mostrar aí Mais vídeos sobre os novos equipamentos, ok? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Fiquem com Deus Tudo de bom pra vocês Um enorme abraço bem apertado em cada um de vocês E Até o próximo vídeo Nós temos só mais um vídeo Certo? Nesse ano E Desse ano Acabou Não vai ter mais vídeo Mas Não fique triste, pessoal Ano que vem nós teremos mais Se Deus quiser Ok? Então é isso E Tchau pra vocês Tchau pra vocês Tchau 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 E aí